É o meu primeiro amor Não, boga! O B... O B... O B6 Tipo assim... Tipo assim... Tipo assim... Ela não cansa! Ela acabou de se cansar Não, ela não cansou Vai, ela tá... Ela tá tipo... Ela tá reagindo ainda, tá ligado Mas ela tá querendo deitar, só que ele não deixa Olha lá, ele vai fugir, ó Não vai nada Sem sair da gente, sem... Não vai nada Não vai nada Sem sair da gente, sem... Não vai nada 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 Se você gostar, você come mais Se você gostar, você come mais Se você gostar, você come mais, tá bom? Lola, Lola Lola, vem aqui com a avó Deixa ele passar não, pai Lola, Lola Vem aqui, Lola Vem aqui Você gostou, Gabi? O coronel vai Você gostou do potinho, Gabi? Toma mais então, vem Para de agitar eles Eles querem se cansar Toma aqui, Gabi Lola 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 Ai, meu, ela tá se desmentindo tanto É E ela é criançona também, né? Tem seis meses Ela faz assim lá em casa, mas as cachorras não dá bora E ela corre pro lado, ela para na frente dela Ela bate Com as duas patas pra frente e as duas patas pra frente Não cabe no coronel se coçando? Uuuu Não, as vezes ele coça a orelha Não Mas sabe como é que ela tá aí? Porque ela não tem contato com o animal Tipo ela não faz Se desistir assim, sabe o coçando Oi Ela não coça E ele é o primeiro que brinca com ela, né? Lola Vem aqui Para, pai Ele vem embora Eu acho que ele vai Eu acho que ele deve estar querendo beber água Ele deve estar com o seio É Deixa ele balar com a Gabi Mas não tem água, ela tem que colocar Não, Gabi Ele não vira a água fora? Não Ela, porque é pesado É, a gente colocou um bem de ferro O experimento é colocar assim como ele vira na hora É, vira Vai lá Vem cá Vem cá Nossa, peidaram de novo Peidaram de novo Caraca, cada mordida é um peido, hein? Caraca Lola Lola Deixa, tia, deixa Eu não aguento mais essa doida aqui na minha casa Olha os musculinhos dele saltando, Jada Vai pra cima, coronel Vem cá Lola Vai, a Lola reagiu, hein? Lola Vai, a Lola reagiu, hein? É Lola Para, Lola Para, Lola Para, Lola Vem cá Que bonitinho Que bonitinho que você assistiu no jornal Foi? Foi Ah, muito bem, coronel Lola Deixa ele, pede Lola tá machucando Deixa Não tá, se tivesse machucando ele tava chorando Olha lá, ele também tá Ele tá chorando Vai, a Lola Mano, ele toma umas patadas dela que ele voa, tá ligado? Mas o melhor não é, o pior não é cair Não, o melhor não é cair, é cair e levantar, tá ligado? O duro eles dois é, quando ele tiver a maior é bom namorado É Vem já, Lola, vem cá, vem cá Vem cá, seu coronel é muito bem, você é um... Você é um lutador Deixa Se tivesse se machucando ele tava chorando Vai, Lola Ele é muito estabanado